Joinville mais uma vez foi palco de uma das maiores feiras de supermercadistas do Brasil. Todo ano acontece por lá a Expo Super, que atrai vendedores e consumidores de várias regiões do país. Neste ano o sucesso foi garantido. Expo Super é espaço de negócios, inclusive para empreendimentos da agricultura familiar. Trinta deles estiveram em Joinville para mostrar seus produtos e realizar parcerias. Aqui na Expo Super é um espaço que une o vendedor e o comprador. Nós temos aqui o senhor Eduardo Barrin, que tem o supermercado. O senhor está fechando o negócio aqui, senhor Eduardo? Com certeza, vamos fechar vários negócios com o senhor Berno. Já é cliente deles? Já sou cliente há mais de um ano. Já fechamos alguns bons negócios e estamos à disposição de fechar mais. Assim, este ano está sendo bem legal para a gente, pelas minhas expectativas já estão boas. Ontem, primeiro dia, hoje já está superando a nossa expectativa, com certeza. Uma das novidades deste ano na Expo Super em Joinville foi o biscoito nutracêutico, bolacha com uso de plantas bioativas. O que foi a ideia? Foi de inserir no biscoito alguma planta nutracêutica, alguma planta bioativa, para estar fazendo bem para a nossa saúde. Só que hoje em dia, quando a gente fala em plantas, às vezes a pessoa fica meio com medo, meu Deus, será que vai gostar, será que não vai? Então, a gente foi a ideia de acrescentar essas plantas no biscoito e mostrar que continua sendo uma coisa gostosa. Pode acrescentar num pão, numa massa de pizza, em qualquer outro produto que continua com sabor e sendo saudável. Hoje a gente trabalha com tupinambor, com açafrão, gengibre, zedoária. Então, a gente chegou agora numa linha de 12 sabores. Hoje a gente está em falta de dois, mas no total são 12 sabores. Mas a gente vai, se surgir mais algum bioativo, que a própria EPAGRE estudar, não, esse bioativo é para tal coisa, a gente bota mais um sabor na nossa linha também. Essa foi a 30ª edição da Expo Super, feira de produtos, serviços e equipamentos para supermercados. E desde o ano de 2009, os empreendimentos da agricultura familiar participam da Expo Super, com a orientação da EPAGRE e o apoio do SC Rural. Esse ano a gente pode dizer que houve grandes mudanças no nosso espaço da agricultura familiar aqui na Expo Super. Primeiramente, todos os empreendimentos que estão aqui, 85% estão vindo pela primeira vez. Até o ano passado, alguns empreendimentos já estavam pela quinta vez, terceira vez. Esse ano houve essa inovação de termos 85% praticamente de empreendedores rurais pela primeira vez. Isso já é uma grande mudança, é um grande avanço, porque se a gente pensar esse espaço como incubadora, algo que vai elevar, vai mostrar uma nova marca, vai mostrar para o mercado esses novos empreendimentos, já faz toda a diferença.